Luiz, faz 10 anos que a gente se conhece, você se conheceu, eu tinha 5 anos. Ela quer chorar também. Não, a gente se quer não. Ela quer um abraço. Tá nervosa? Eu tô achando que ficou um pouco nervosa. Não, eu não tô animada. E minha mãe? Eu tô tenso. Galera, nós viemos aqui pra fora, nós estamos flagrando ali, olha ali, os adolescentes, olha lá, olha lá, a Ju tá bem ali no meio, olha lá, olha lá. Bom, galera, acabamos de chegar aqui no salão, né, Rafa? Onde tá tudo sendo construído. O salão onde vai ser a festa de 15 anos da Ju, né? Fica aqui no condomínio, tá ficando muito legal. Vamos mostrar aquele painel lá. Vamos mostrar o painel, gente, olha só o painel. O que ele tá achando? Tá um luxo, tá ficando um luxo, hein? Olha só, tão construindo aqui os outros painéis, vão ficar painéis gigantes. E ali, ó, o moço tá varrendo porque vai entrar um painel aqui, ó. Vai entrar no chão? No chão, assim, vai ser um negócio, assim, de outro mundo. Tipo, aqui no chão vai ter escrito Juliana XV, Juliana Voltar XV. Grandeiro. Olha aqui, gente, o tamanho do painel. Vou ficar ali na frente pra mostrar. Olha, enorme. Gigante. E a Ju tá bonito na foto, né? Vou perguntar se a Ju tá animada. Vou perguntar, vamos tentar entender isso, né? Vamos. Ju, e aí? Fala pra gente, tá animada? Sim, tô muito animada. Por mim, eu ficaria vindo aqui de meia e meia hora pra ver como é que tá ficando. Pode ficar tranquilo que isso a gente faz. A gente vai vir aqui de meia e meia hora. Gente, olha só, isso aqui é muito legal. Quando eu estiver cansada, eu só vou, ó. Deixa eu jogar aqui. Deitar e mimir. Mimir no meio da festa? Eu já percebi que essa parte aqui vai ser a dos adolescentes, né? Essa parte aqui vai ser dos teens, né? Essa parte aqui a gente já vai dominar. Eu acho que, tipo assim, a gente que é mais velha, a gente precisa de um conforto pra coluna. Tem certeza. E eu que sou mais velha que o mais velho. Não, mas quando a pessoa chega nessa idade, a cidade já recupera já a energia. A gente volta a ser adolescente. Isso, a minha mãe, ela é muito adolescente, gente. É, a minha mãe é adolescente. Ela tá atuada, mostra aqui. Você chama ela de sênio. Meu irmão mandou um áudio pra minha mãe, falou assim, baltar sênio. Nossa. E o Matheus já tá ali dormindo porque a festa vai até 2 da manhã. Então ele já tá ali, ó. Tem que descansar. Tirando o braçom. Descansar, né? Eita, olha. Ó, ó. Vamos flagrar aqui colocando o painel, ó. A gente pode ajudar eles a montarem? Eu não quero sair daqui. Não, meu irmão, você tem que se preparar. A gente vai no hotel também com a Ju. A Ju vai se arrumar, né, meu irmão? Luxuoso. Tudo assim, do maior luxo, né? Exatamente. Olha o áudio do meu amigo com a minha mãe. Eu amo a sua mãe, mãe da baltar, baltar sênio. Eu te amo. Baltar sênio. Baltar sênio. Adorei baltar sênio. Então a gente já volta aqui, né? Vamos acompanhar esse dia aí da Ju. Vocês vão estar junto com a gente nessa. É isso aí, galera. Então, ó, já se inscreve aí, deixa o like aí embaixo. Vamos deixar o pessoal aqui trabalhando. Deixar o pessoal trabalhando e vamos para onde, Rafa? Vamos pro hotel, né? Vamos. Vamos almoçar, vamos pro hotel. Cara, vocês têm que ver o vestido, gente. É muito pesado. Juro, tem meme, deve ter uns 4 quilos. A gente pediu pra eu botar umas franjas, né? E eu tô muito animada. Você vai também pro hotel? Eu vou. Eita, esqueça. E seba. Esqueça tudo. Esse momento muito importante, que é a festa da minha prima, né? Eu fico até um pouco emocionada. Deixa eu ver, eu peguei essa menina no colo. Eu andava assim com o carrinho. Eu era uma criança também. Aí eu ficava assim, empurrando o carrinho dela. Pois é. Isso aí eu já convitei nele. Eu já convitei nele. Eu conheci ela, era desse tamanho. Ela falava, ai, eu quero brincar de bebê. Luiz, faz 10 anos que a gente se conhece. Você se conheceu, eu tinha 5 anos. Ela quer chorar também. Não, a gente quer dar um abraço. Ela chorou de emoção, já tem o título. Já tem o título, é verdade. Bom, e ó, mais um final ficando pronto ali. O DJ vai ficar ali. Como é que é o nome do DJ, Ju? DJ Fernandes vai ter outro DJ. O Kim Quares, já vai ter também. O Kim Quares, uma atração aí da festa. Bravo. Gente, sabe como eu quero começar? Agora que eu fiz 15 anos, eu tenho 8 anos de canal. Caraca. Incrível, incrível. Meu Deus! Olha só, tem aqui uma quantidade, ó. Eu vou pegar um só. Não. Caraca. Ih, tem uma flor, tem uma flor, hein. A gente tá tomando vários spoilers da festa. Aqui, mais um, mais um. Gente, isso aqui é muito lindo. Dá até pena de comer, né? Gente, olha isso. São pratas, pratas e azuis. Gente, não vamos comer só na hora da festa. Daqui a pouco a gente volta aqui pra mostrar todo o processo pra vocês. Tchau, gente. Ai, gente, tô muito animada. Minha irmã tá animada. Cara, eu tô mais animada pra essa festa do que pra de 12. Porque a de 12, enquanto eu tava arrumando, eu tava na escola. Então eu não consegui ver nada do processo de arrumação. Vai ter tapete aqui da outra vez? Não deve ser. Gente, vai ter um letreiro brilhante. Ju XV. Caralho, vai ter um enorme. Ju XV. Cadê aquelas letras que brilham? Ju XV. Luxuoso. Luxuoso. Cada letra... Ju. Ju 15. Ju 15. Bota só o J. E bota 1 e 5. Gente, vocês já viram? Eu vou dar um spoiler aqui muito legal pra vocês. Olha isso, calma. Um spoiler, é um mega spoiler esse aqui, hein? Calma. Mega spoiler. Primeira mão, hein? Primeira mão. Acalme-se, acalme-se. Mostrar uma coisa muito legal. Olha as pulseiras. Uoooooooh! Isso aí eu vou guardar pro resto da vida, tá? Eu também. Eu também. São 100 pulseiras, ou seja, já tem que chegar e garantir. Porque senão vai ficar sem. Vai chegar de helicóptero, né? Pousando esse campo. Ele vai pousar. É aqui, amigão! Irmão! É aqui. O Matheus e a Giovanna, eles têm um presente pra Ju. A gente ia dar só na hora da festa, né? A gente ia dar só na hora da festa, mas aí ela tava aqui e a gente pensou assim, pô... Se tivesse na hora da festa, ela só ia abrir no outro dia. É, já ia se misturar com os outros presentes e tal. E é um presente muito especial. Uoooooooh! Luxuoso! Luxuoso! A gente espera que você não tenha, né? Então, já dança se ela tiver. Não, sério. Não, calma. Você não pode ter. Você não pode ter. Você não pode ter. Mas se tiver, pode trocar. Olha o carro. Uoooooooh! É o meu cachorro! É o seu cachorro! É o meu filho! Deixa eu ver. Ela pra ela pra festa, é isso, gente? E tá escrito a raça dele. Tá escrito a racinha. Espírito! Gostou, prima! Obrigada, prima! 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 Amei, gente. Vou colocar na pulseira hoje. Ai, ela já vai usar. Ainda bem que ela gostou. A gente ficou com muito medo que ela tivesse. Mas a gente entrou na loja e a moça falou assim, tem raça de cachorro. A gente olhou, era o like. Era o like. A gente não olhou mais nenhum. A gente tem que comprar. Ai, gente, muito obrigada. Bom, gente, eu já dei o meu presente, o Luiz já deu o presente dele, minha mãe já deu o presente dela, então os outros que chegaram, os outros presentes vão ver no canal da Ju, que ela vai fazer um vídeo, né, minha irmã? Sim, galera, vou. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai se preparar pra ir pro hotel. É, aqui a Ju vai se arrumar no hotel, né? A Ju vai ter o dia dela de princesa. Vamos ver como vai ser. Ela merece. Eu mereço. Galera, já chegamos aqui no hotel. E que hotel, né, gente? Um hotel muito maneiro, muito top. Eu tô assim, chocada. A Ju já tá aqui fazendo maquiagem, tá ficando bonita. Olha o tamanho do quarto, né, Rafa? Olha o tamanho do quarto, sério. Essa cozinha aqui já tava bom pra gente, se tivesse lá em casa. Bonitona, ó. Tem um LED ali. Inclusive, já tô comendo as coisas do hotel, já peguei uma castanha ali. A Ju tá se maquiando aqui. A Ju tá aqui, dá oifinha. Olha o que liga. Tem um quarto também ali, né, gente? Olha só, vou mostrar pra vocês. O quarto é bem grandão. Tem os vestidos que elas vão usar aqui, ó, na nossa festa. A Julinha. E aí, Júlia, tá animada pra festa? Tô muito. Deu o seu depoimento. O que você acha que vai ser, como que vai ser? Bom, gente, eu não sei se vocês viram até o final do vídeo, porque... Vamos fazer uma surpresa, talvez. Eita, pode contar aqui antes? Conta. Vou ter que esperar pra ver, gente. Pô, pô. Espera até o final do vídeo. Joga. Tá bom, agora eu tô curioso. Olha esse chuveiro aqui. Nossa, chuveiro é presente pra caramba, hein? Aquele chuveiro chique. Só o chuveiro deve custar um carro. Precisa de um carro. Você tem um chuveiro? E tem até uma televisão aqui. Nossa, que maneiro. Isso aqui é pra comer, né? Não acho que você coloca ou não. O quê? Isso daqui, esse negócio aqui. Pra que que serve? Deixa eu comer. Vou colocar um batinho aí. Umas frutinhas chiques. Eu até não teria ali. Né? Jogana, agora vai tomar um banho também, né, Júlia? Pra começar a se arrumar. Sim, eu tô arrumando aqui. Não, para. O que que você faz? Aqui, deu a luz aqui, ó. Caraca, agora? A qualidade. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada lá como que tá ficando, né, Rafa? É, o salão de fest. A gente vai mostrar pra vocês. Daqui a pouco a gente vai voltar pra lá. Porque a gente precisa ver como tá tudo, né? Exatamente. E a gente também trouxe uns docinhos da festa. Já estão acabando, gente. Olha só. Já estão acabando tudo, né? Todo mundo comeu. Matheus já vai comer, né, primo? Fica à vontade, fica à vontade. Eu só não provei. Não provou, né? Tem que provar um de cada, né, pra provar. Já estamos saindo daqui, gente. Minha irmã tá pronta. Só falta se vestir, né, minha irmã? Sim. Como tá se sentindo? Muito animada. Tá animada? Tá nervosa? Eu tô achando que tá um pouco nervosa. Não, eu sou desanimada. E minha mãe? Eu tô tenso. Tá tensa? Tô, tô. Ansiosa, né? Não dá pra ver o salão. É amor, gente? Olha a Julinha. 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 A primeira fica pronta. É mesmo. Porque eu sou muito ansiosa. Que gracinha. Vamos? Bora, a gente tem que se arrumar também, né? Sim. E vocês também tem que se arrumar, gente. Sim. Bora. Vamos? Tchau, galera. Tchau. Tchau, gente. Tchau daqui a pouco. Até. Voltamos aqui, gente. E olha só o progresso que já teve. Um progresso e tanto. Olha isso aqui. Ó. Lounge, né? Aqui tem um lounge. Será que a gente vai poder ficar aqui? Eu sou jovem. Acho que a gente pode ficar. A gente pode ficar onde... E aqui... Olha isso. Aqui vai ter aquele negócio que gira. Deixa eu girar. Gira aí, Felipe. Vai girar pra poder tirar a foto. E olha isso. Juliana vai voltar. Muito bonito mesmo. Tá muito lindo. Tira uma foto mesmo. Tira aí, amor. Vou tirar. Ai, amor. Ficou feio. Você tem que ficar parado. É foto, não é vídeo. Isso, vai. Meu amor, você não consegue parar. Vai, vai. A irmã tá agoniada. Faz o 360 do salão. Olha ali, gente. Aquela parte ali também tá muito bonita. Um painel gigante. Aí ali tem docinhos. Essas coisas. E aqui tem o nome dela. E ela vai voltar a xixi. O que vai ser? Onde vai dançar, né? Não pisa, Felipe. Gente, eu vou tirar a foto. Aí o DJ vai estar ali, ó. Tá, tá, tá. E aqui fora também vai ter, né? Decoração e tal. Deixa eu mostrar aqui fora. Vamos. As mesas. Ah, mas aqui eles estão pintando agora. Ah, eles estão pintando agora, ó. Meu Deus, agora fica na festa. Agora o tema. É pra ficar da cor correta. Caraca, incrível. Incrível. Eu tô chocada. E essa areazinha, eu acho que a gente pode ficar aqui também. Vai estar fresquinho. É, né? Vai ser uma área boa de ficar. É, acho que vai. Nossa, esse salão aqui tá ficando incrível, né? Muito, muito top. Muito. E aí, moça. E aí, moça. Galera, nós viemos aqui pra fora. Nós estamos flagrando ali, ó, ali, ali, os adolescentes. Olha lá, olha lá. A Ju tá bem ali no meio, olha lá. Algumas coisas estão rolando, né não, galera? Eita, tá ali, tá ali, ali, olha lá. Eita, eita. Não vou mostrar muito pra ninguém. Desfaça aqui, tira uma foto nossa. Tira uma foto, 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 foto. Só que na verdade, olha lá, olha lá. Eita, tem alguma coisa rolando ali, galera. A gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é. Não tá dando pra falar muito bom, que tá muito escuro. Mas, ó, os jovens estão se espalhando, ó. Porque já tá ficando de madrugada. E tem jovem ali. Tem jovem lá também. Tem jovem lá do outro lado. Tá espalhado de jovem. Tá espalhado. Tem um jovem muito louco, nós estamos fazendo um pequenininho. Sentado lá na louca, não. Então, nós estamos flagrando várias coisas. A Lê tá aqui também flagrando várias coisas. Várias. Então, vários babados. Eita, eita. 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 Galera, hoje é outro dia, né? Amanheceu. A festa da Ju foi até 2 horas da manhã. Se deixasse ir até mais. Mas, não deixei. E, gente, aconteceu muita coisa na festa. Cada doideira, cada loucura. Vocês viram que eu filmei uma partezinha flagrando ali. Ah, Ju, com o menininho. Flagrei, Rafa. Você flagrou? Flagrei, mas não sei se era amigo. Devia ser seu amigo mesmo. Teria ser. Bom, gente, tanta coisa que aconteceu que não dá nem pra gente contar. É. Não dá nem pra contar, mas... Não dá nem pra contar. Cada coisa doida, mas foi muito legal. Foi muito divertido. A gente mostrou pra vocês como foi um pouco da festa da Ju. Comenta aí o que vocês acharam. Comenta aí. Coloca se você gostaria de uma festa dessa. O que você gostaria na sua festa. Se você já tem 15 anos. Se você tem vontade de fazer festa de 15 anos. Comenta aí o que a gente quer saber. É isso aí, galera. Também se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Deixa o like. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho